Aéreas e Marítimas Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparado pra um... Rubble! Pela Ilha Vulcão! Toque em jogar pra começar! Pode contar comigo! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! O Rubble precisa de outra pedra pra impedir que o fluxo de lava chegue ao restante da ilha. Quando você vir uma pedra, voe na direção dela pra pegá-la! Pode contar comigo! Bello voo! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voo incrível! Perfeito! Perfeito! Bello voo! Bom trabalho! Foi um ótimo! Cambalhota! Uou! Voo fantástico! Sempre há tempo para um biscoitinho! Bello voo! Bello voo! Bello voo! Ganho de velocidade! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Perfeito! Sempre há tempo para um biscoitinho! Use o seu dedo pra traçar um círculo! Muito bem! Uhul! Nós encontramos o... Pedra! Voo incrível! Sempre há tempo para um biscoitinho! Bello voo! Bello voo! Perfeito! Uou! Legal! Giro de 360 graus! Pode contar comigo para o alto e avante! Voo incrível! Sempre há tempo para um biscoitinho! Para um biscoitinho! Bello voo! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Voo fantástico! Uou! Agora o Marshall tem... Um, dois, três, pedras! Falta somente... Dois, pedras para encontrar! Continue voando para encontrar todas elas para que o Rubble possa...